Fala galera, ligado no canal da Distrito Racing, beleza? Aqui é o Igor. Bom, estou aqui com o meu carro, é um Ford Ka 1.6, todo original, o carro é completamente original. Só vou mostrar para vocês e tirar esse mito de que carro original não serve para esse tipo de evento, que você não vai se divertir. Vou passar para vocês alguns cuidados que vocês têm que ter para trazer o carro de vocês para a pista, alguns cuidados que você tem que ter durante a pilotagem, quando você está com o carro original, qual é a particularidade dele. Mas aí vocês vão acompanhar no vídeo comigo que dá para se divertir bastante. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês que vocês têm que tomar cuidado é, como eu estou com um carro original, é um carro que rola bastante, a suspensão rola bastante, vocês podem estar vendo aí agora. Eu entro nas curvas e a suspensão rola bastante. O pessoal tem muito medo de rolagem de carroceria. Galera, não precisa ter. A rolagem de carroceria é um fenômeno normal, acontece em qualquer carro. Carros de corrida, por ter a suspensão um pouco mais dura, a gente usa de alguns artifícios para diminuir isso também, ele rola um pouco menos. Mas a rolagem, ela não é perigosa. A rolagem, ela é algo normal. Se você se acostumar com elas, você perdeu o medo de ver o carro entrando na curva e parecendo que vai tombar, e é só parecendo mesmo. Você vai ver que dá para se divertir tranquilo. Eu vou dar uma volta rápida aqui e prestem atenção na rolagem do carro. Principalmente quando eu faço a curva para um lado e logo em seguida a curva é para o outro. Vamos lá? Olha, freada forte. Essa é uma curva que rola bastante. O carro até saiu bastante de frente aqui. Olha, de novo. Você vê muita rolagem de carroceria, mas é tudo normal. Você vê que eu estou conversando com vocês enquanto eu estou aqui. Muita rolagem de carroceria, a roda traseira nesse momento está no ar, vocês vão ver ali, mas é algo normal, é algo esperado de um carro original. E como eu falei, não precisa ter medo. O problema é só aqui. Se eu fiz a curva para um lado e de repente eu jogo o carro para o outro, você vê que ele vai de uma vez. Isso é o que a gente chama de inércia de rolagem. O carro acumula energia nas molas que estão comprimidas e de repente você joga ele para o outro lado. Além da rolagem normal que já ia acontecer, acontece também que essa energia que está acumulada nas molas comprimidas ajudam a jogar a carroceria do carro para o outro lado. E isso é um problema. Só que, a partir do momento que você controlou, esse aqui também é um bom exemplo. Eu venho com o carro pendurado e de repente, para o outro lado. Você vê, é algo bem dramático? Sim, é algo bastante dramático, mas só visualmente. Aqui na pista você vai sentir o carro rolando bastante, vai ser um negócio bem intenso, mas é isso que deixa legal. O que deixa a experiência legal é justamente o que é bastante intenso. Eu vou dar uma volta caladinha aqui agora, para vocês verem como é que é. Lembrando, carro todo original. Olha, freou lá dentro, carro rolando sem problema nenhum. Eu acostumo com isso e vou embora. Passou uma BMW agora, vocês viram? Então, assim, a partir do momento que você acostuma com essa rolagem, que o carro original vai ter, é algo normal. Alguns carros vão rolar mais, alguns vão rolar menos. Essa é uma curva que desestabiliza bastante o carro. Ela perturba bastante a carroceria. Mas, olha, nada demais. Qual é o outro cuidado que eu tenho que ter? Principalmente, um carro original, ele é mais lento. Não mais lento de tempo, não mais lento de volta. Ele é mais lento nas respostas. Quando eu viro o volante num carro de pista, num carro de corrida, como as molas são duras, o pneu tem um perfil bastante baixo, o carro responde na hora. Um carro original, ele demora um pouco mais para responder. Presta atenção nessa próxima curva aqui, que eu vou mostrar para vocês. Presta atenção quando eu viro o volante e quando o carro aponta. Demora. Por que demora? O carro rola em cima da suspensão, o pneu dobra. Acontece muita coisa antes do carro realmente apontar para a curva. Só que, novamente, é algo normal. É algo que a gente consegue se acostumar. A partir do momento que você entende que isso vai acontecer, você se antecipa e usa isso até a seu favor. Logicamente, não dá para usar muito a nosso favor. Um carro com uma resposta melhor seria muito melhor. Mas é algo que a gente consegue acostumar e reverter. Mão leve. Deixei o carro rolar. Uma freadinha para ele apontar. Pé embaixo. Abaixo. E pronto. A curva que eu falei para vocês perturba bastante o carro. Olha como eu já abrigo um pouco mais. Mas, novamente, tudo tranquilo. Tudo na paz. Ah, Igor. Mas isso não gasta muito o carro? Isso não faz mal para o carro? Galera, toda vez que a gente está falando de andar forte, seja na pista ou seja na rua, a gente está desgastando o nosso carro. Claro. Porém, o desgaste que a gente tem aqui não é muito diferente de você acelerando na rua. Quando você está acelerando na rua, a diferença é só que você vai gastar o quê? O motor. Você vai estar lá de pé dentro, utilizando ao máximo o seu motor. E aqui, como você vê, as frenagens são muito fortes. Você precisa dar uma sapatada no freio, aproveitar realmente o freio do carro. Você está pendurado, literalmente, o tempo todo nas curvas. Então, você gasta mais pneu. Você gasta mais pastilha. Você gasta mais disco. Só que num hotlap, por exemplo, o seu desgaste, ele é pouco. Por quê? Aqui eu estou dando várias voltas enquanto eu estou falando com vocês. Mas, normalmente, você dá uma só. Ou duas, ou três. Olha a frentinha. E outra coisa, nunca se desespere com as reações do carro. Aprenda as reações do carro. Você tem que sentir o que está acontecendo. Traseira começou aí? Calma. Mantenha calma. Você está com o volante na mão. Só seguir tranquilo. O Asa pode dar mais dicas disso aí para vocês. O Asa, que é o piloto aqui do DR. Mas, o que eu posso falar para vocês sempre é calma. A partir do momento que você vai com calma, o carro vai responder as suas reações e você responder as dele. Nunca, 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 mão pesada no volante aqui. Porque você para de sentir. Se eu aperto um pouco mais a mão aqui, eu paro de sentir o que está acontecendo. Então, dica para vir com o carro original para a pista. Só lembrar. Vá com calma. Sinta seu carro. Veja as reações dele. Veja como ele se comporta aos poucos. Vai acelerando aos poucos. Mas, não tenha medo. Você vai ver que é bastante divertido. O carro original, eu falo que é até mais divertido que o carro de pista. Porque o carro de pista, você não tem que brigar com ele. O carro original, você briga. Porque você tem que controlar essas transferências de carga. Você tem que controlar a rolagem. Você tem que se preocupar com a frente. Porque, normalmente, os carros de rua são muito dianteiros. Então, você tem que se preocupar um pouco mais com a frente. Tem que dar uma mexidinha na calibragem na traseira para poder fazer a traseira soltar um pouco. Caso você esteja confortável com o carro. Nunca solte a traseira do seu carro aumentando a calibragem na traseira. Sem estar já acostumado com ele na pista. Então, no início do dia, vai para a pista. Leva o carro todo normal. À medida que o dia for andando, você for evoluindo, for sentindo a pista, for sentindo confiança. Aí sim, você vai lá. Dá uma mexida na traseira. Aumenta a pressão. Pode aumentar bastante. Você tem um carro um pouquinho mais traseiro. E aí, vocês vão ver o tanto que é divertido isso aqui. Vou deixar mais um passar aí. Vocês vão acompanhar o Civiczão passando. Mas é isso aí, galera. Não precisa ter medo. Vem para a pista e bora acelerar. Vem para a pista e bora acelerar.